É um novo desafio a Nicolás Maduro. Juan Guaidó convoca uma mobilização pacífica frente aos quartais militares de toda a Venezuela. Guaidó pede adesão da população para este sábado. O que estamos a fazer faz parte da nossa Constituição. É uma estratégia não violenta. Queremos transmitir uma mensagem para acrescentar algo mais ao que faz falta atualmente para fazer a transição que todos esperamos na Venezuela. A nova série de protestos pretende conquistar grande parte dos militares e altos oficiais do Exército. Ninguém pode negar que nas Forças Armadas há mulheres e homens comprometidos com a causa da liberdade. Eu posso testemunhar isso. O Exército é fundamental na Venezuela e até agora tem estado do lado de Nicolás Maduro.